Na Rádio, na TV Nos Jornais, quem não lê? Portugal, que se... Quanto mais te fala, menos te vê Já estou farto, quero ver Quero ver Portugal, na CIA Quero ver Portugal, na CIA À boleia, pela rua Falou eu ao mercado comum Lá lá cheguei, vi o vosso Vim a cunhas, foi o que me valeu Perguntei-lhe, qual era a tua mãe? Quero ver Portugal, na CIA 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 Quero ver Portugal na CIA Quero ver Portugal na CIA E agora, já lá estamos Vamos ter tudo aquilo que desejamos Um PA para os nossos e uma fenda Oh boy, é tão bom estar na CIA Quero ver Portugal 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 na CIA Agora sim damos a volta a isto Agora sim há pernas para andar Agora sim eu sinto o otimismo Vamos em frente, ninguém nos vai parar Agora não que é hora do almoço Agora não que é hora do jantar Agora não que eu acho que não posso Amanhã vou trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não que me dai a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que joga o Benfica Agora não que joga o Benfica Eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamentos Vão sem mim que eu vou later 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 São voltas e voltas sem parar Em sonhos noturnos em sonhos de encantar Muitos enredos em histórias reais Vão sem mim que eu vou later Vão sem mim que eu vou later Vão sem mim que eu vou later Fico à toa Mas onde é que eu estou Já é de madrugada e o silêncio reinou De olhos abertos só vejo sombras Já sim do regressar De novo ao sono E então agora o que é que eu faço Com o meu sonho inacapado Vou deixá-lo abandoná-lo Ao meu imaginário Ao meu desejo O meu desejo O meu desejo Muitos enredos em histórias reais Muitos enredos em histórias reais De estar noutro lugar Onde o tempo que passa Já não importa Onde está noutro lugar Onde o tempo que passa Já não importa Onde o tempo que passa Já não importa A CIDADE NO BRASIL